E aí, galera, bom dia! Tô acordado desde 5 da manhã. Já já explico porquê. Mas, vamos acordar com o bom dia da minha mãe. Embora, entendeu? É pra vir embora. Arruma suas coisas, pega o ônibus e vem. Ônibus não, chama teu irmão. Ah, palhaçada, meu! Vou resumir pra vocês por que eu acordei 5 da manhã. Eu estou com tosse há uns dois dias e muito dor de cabeça. O remédio alivia na hora, mas depois volta. E aí, essa madrugada, eu tive muita febre. Aí eu acordei e falei, hum, vou no hospital, né? Fui no hospital. Cheguei lá, eles não podem fazer o exame de coronavírus, apesar de eu estar com os sintomas. Por quê? Porque eles estão deixando mais pra casos extremos. Tipo, quem tá no leito, TI internado. Então, eles não podem dar certeza se eu estou com corona. Eu estou bem, mas não dá pra eu saber se é corona. Então, eu vou ter que ficar de quarentena aqui, no mínimo, 10 dias. Pra não passar pra ninguém, caso seja mesmo. Mas, enfim, eu estou... Mas, a princípio, eu estou com um vírus gripal. Eles me mostraram os exames lá. É muito singelo. Então, talvez não seja corona. Eu espero que não seja tomara, graças a Deus. Estou tranquilinho. Vou assistir minhas séries. Agora, meu Wi-Fi voltou. Posso jogar meu videogame. E vou ficar tomando os remedinhos certinhos. Porque já já a febre vai voltar, provavelmente. E eu ia pra minha cidade, lá pra Três Lagos. Pra passar uns dias lá. Mas eu achei que é melhor, nesse momento, eu não ir. Porque, como eu não sei que gripe é essa. Porque pode ser uma gripe comum. Mas pode ser corona. Não dá pra saber. Eu acho melhor eu ficar aqui. Porque não vai ser legal eu passar pra minha família, né? Gente, o Túlio não está aproveitando que eu estou de quarentena. Não vai ficar com o meu carro, não, né? Eu não sei porque que eu estou emprestando. Ele está vindo aqui buscar. A gente não vai ter nenhum tipo de contato. Pode pegar. Você está gostando do meu nome? Está maravilhoso. Está aí, olha. Está aí, olha. Ah, está aqui? Eu joguei com um papel. Você esterilizou aqui? Não. Tem álcool em gel no meu carro. Tem álcool em gel no meu carro. Mínimo, né? E você vai colocar gasolina, você sabe, né? É o mínimo. Mínimo pra você, né? Todo gripado. Vem aqui, Ana, me dá um abraço. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem me dar um abraço, Ana. Não. E abraço no meio do meu irmão. Não é por nada, não. Mas eu dou a cara do meu irmão agora. Calma aí, calma aí. E aí, suave? Olha só, como estamos, parei. Como estamos todos de quarentena. É o momento exato para você aproveitar e se inscrever no meu canal. Porque o vídeo sai quando? Domingo. Gravou? Domingo, dia 22. Aguardem. Dia 22, domingo, agora vai rolar a volta do meu canal. Vai sair o primeiro vídeo. Então, eu conto com a colaboração de todos os meus coleguinhos que estão me assistindo aqui. Suave? Suave? E aí, suave? E aí, suave? Alguém aqui joga Overwatch no PS Se sim, por favor, me manda sua PSN Vamos jogar juntos Tchau